Andar Andar Faz uma pausa Encosta o carro Sai da corrida Larga-se da guerra Que a tua meta Está deste lado da tua vida Muda de nível Sai de um estado invisível Põe um modo compatível Com a minha condição Que a tua vida é real e repetível Dá-te mais que o impossível Se me deres a tua mão Sai de casa e vem comigo Para a rua Vem que essa vida Que tens por mais vidas Que tu ganhas é a tua Mais perda Se não vens Sai de casa e vem comigo Para a rua Vem que essa vida Que tens por mais vidas que tu ganhas É a tua Que mais perda Se não vens Anda, mostra o que vales Tu nesse jogo Vais tão pouco Troca de vício Por outro novo Que o desafio É copo a copo Escolha Mas proteja que não falha O lado forte da batalha Põe no máximo poder Dê-me 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 Assim desarmada Vou te ensinar Vou te ensinar a perder Sai de casa e vem comigo Para a rua Vem que essa vida Que tens por mais vidas Que tu ganhas é a tua Que mais perda Se não vens Sai de casa e vem comigo Para a rua Vem que essa vida Que tens por mais vidas Que tu ganhas é a tua Que mais perda Se não vens Sai de casa e vem comigo Para a rua Vem que essa vida Que tens por mais vidas Que tu ganhas é a tua A tua Que outra cidade Levantada sobre o mar A beira-rio Acabou por se levar Entre dois...